Olá pessoal, eu estou aqui de volta com o meu amigo e parceiro do trabalho, Fábio Monteiro, seja bem-vindo. Tudo bom, Joyce? Tudo bem? Vocês já devem conhecer ele de uma parceria que a gente fez, na verdade, uma não, três collabs que a gente fez no canal do Vestibular em Cenas. Bom, mais uma vez nós estamos aqui para uma parceria e agora vai ser uma parceria de longa duração. Então, já tem dois anos, né, dos nossos vídeos. O nosso primeiro vídeo foi a respeito da presença da Simone de Beauvoir, de uma questão do Enem, falando um pouco a respeito da presença feminina também, né, ao longo do cinema. E depois outros dois vídeos tratando de história do Brasil. Exatamente. E aí a gente pensando no que a gente podia fazer para 2019, em novidade, a gente pensou em extrapolar essa parceria e criar duas playlists temáticas. Uma que vai estar no canal do Vestibular em Cena e outra aqui no Cinemascope TV. A do Vestibular em Cena vai se chamar o Brasil na tela de inscrição e a nossa, atendendo a inúmeros pedidos de vocês, vai se chamar o Brasil na tela do documentário. Vocês costumam pedir muito que a gente explore mais documentários, então aqui está essa playlist. É, e na verdade a gente vai continuar fazendo o que a gente adora fazer, que é se valer dos filmes para poder entender as nossas realidades históricas. Então, Joyce aparece no Vestibular em Cena, serão 12 vídeos. Exatamente. 12 vídeos, mas 24 ao todo do ano. 12 em uma playlist e 12 em outra. Então, significa que por mês vocês vão ter dois vídeos para conferir. Então, hoje a gente está aqui só para anunciar essa novidade e em meados de janeiro a gente vai voltar com um vídeo mais completo, mais detalhado, pincelando um pouco essa programação anual, falando das temáticas, nossas escolhas e tudo mais. Tudo isso para vocês ficarem de olho e já preparados para essa programação de 2019. É isso daí, continuem nos acompanhando, fiquem atentos que 2019 só está começando. Exatamente, até mais então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.